Pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar 3 detalhes muito importantes pra você melhorar a sua passagem de guarda no Jiu-Jitsu, certo? Então, vamos lá! Vamos lá pessoal, qual é a primeira? A primeira é controlar a sua postura. Cara, uma coisa muito importante quando você tá passando, você não ficar muito desequilibrado, não deixar os dois pés muito juntos, é sempre deixar os dois pés um lado do outro, mas numa base, quase agachado, né? Você tem um equilíbrio, pra qualquer coisa que o cara te empurrar, te tentar raspar, você tem uma base sólida. Se deixar a base muito mole, qualquer batidinha, qualquer puxão, desequilibrar, já vai, se você pode até ser finalizado, pode ser raspado, e não conseguir fazer a passagem, então a base é uma coisa muito importante, certo? Você tem que minimificar que empurrar uma rocha, você não pode nem ficar um postinho jogando pra frente, nem um outro pra trás também, que o cara pode empurrar, calçar e derrubar. Se você estiver jogando pra frente, o cara pode puxar tua gola e entrar com um armlock, um triângulo, uma finalização. Então você tem que minimificar com o seu sistema de gravidade, o mais próximo possível de você, pra você não conseguir ser raspado, entendeu? Também ter uma passagem viva. O que é essa passagem viva? É sempre que o cara vai puxar tua gola, chutar a pegada na gola dele, entendeu? Você vê que ele tá te empurrando muito pra trás. Você chuta e se afasta, porque não corre o resultado de catar uma perna, tentar derrubar seu moleque, alguma coisa, entendeu? É o contra-ataque dele, então tem que ficar muito atento, certo? Vamos pro segundo ponto. Fazer as pegadas certas. Pessoal, até fiz um vídeo, quais são as pegadas corretas no jiu-jitsu, tá aqui, ó. Mas o que eu posso explicar pra vocês? Faço umas pegadas corretas. Tipo, quando eu tô passando, eu costumo, lógico, fazer pegada na calça e ali na cintura. Eu não costumo pegar muito na gola, muito em cima do adversário. Porque bem que as... Eu acho que tem pessoas que gostam de passar assim, mas eu acho que, tipo, eu me adaptei melhor a passar com trava na calça, trava na cintura, que é muito importante você travar a cintura quando for passar a guarda do cara. Se você só deixar a cintura dele travada, é muito difícil conseguir fugir o quadril pra repor, entendeu? Então, é quase 90% de chance da passagem se você conseguir matar o quadril do cara. Então, não tô dizendo que, tipo, você fazer pegada na manga, na gola, igual tem gente que gosta de fazer, até mesmo aqui na nuca, eu também costumo fazer pegada ali, mas já quando eu tô, tipo, onde eu me aguarda por cima, então, perto já da cabeça dele com a perna dominada dele, entendeu? Eu não vou fazer pegada já ali, direto, sem ter nenhuma pegada na calça dele, na cintura dele, porque eu fico muito exposto. Pelo menos eu me sinto exposto, entendeu? Então, esse é o detalhe. Tenta fazer mais pegada na distância dele. Não tem pra ir lá na frente pegar, na gola, né? Tenta fazer ali na calça, só na cintura, pra ser escalando até chegar no 100kg, sem conseguir a passagem, beleza? Vamos pro terceiro detalhe. Pessoal, essa terceira, é uma coisa que eu vejo pouca gente falando, que é, tipo, não aceitar ficar na guarda do cara, tipo, muitas vezes você tá ali na guarda aberta do cara, beleza, e muitas vezes você mesmo se deixa entrar na guarda dele, fechada, a minha guarda. Um ou outro, às vezes acaba acontecendo, mas se você quer sair da guarda, pô, se você vai se botar dentro da guarda do cara, já é mais um trabalho. Você vai ter que abrir a guarda dele, passar. Tu tá ali na distância, tu só tem o trabalho de passar a perna dele, entendeu? Mas se tu deixar ele botar uma minha guarda, uma guarda fechada, meio que tu se dá mais trabalho, entendeu? Então, tenta evitar isso. Nem que você empurra, chuta, sai, quando vem que você tá tentando fechar a guarda. Mas não aceita isso, por quê? Você vai ter mais trabalho, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que eu tenha gostado. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho bem rapidinho, certo? Fortalece muito. Também tem os patrocinadores que apareceram aí durante o vídeo. Tá aqui na descrição o link deles. Seguindo esse, você vai me ajudar bastante, certo? Também todas as minhas redes sociais estão aqui, ó. Instagram e Facebook. Tem coisa que eu posto lá, quando eu posto aqui. Beleza? Tchau.